É nesta quinta-feira, dia 9, a posse dos conselheiros tutelares eleitos em 2019 aqui no município de Ruim de Mura. A função deles é zelar pela integridade e pelos direitos das crianças e dos adolescentes de nossa sociedade. Nós tivemos mais de 5 mil pessoas que foram espontaneamente votar para conselheiro tutelar. Além dessa programação, nós tivemos 5, porque dentro da organização nossa populacional são 5 titulares e ficam os suplentes. Nós tivemos 3 que foram reeleitos e tivemos 2 novos que estão entrando para fazer parte do nosso conselho tutelar agora. A posse desses conselheiros vão ser amanhã. É uma posse homologada pelo prefeito municipal. Vai ser amanhã no gabinete do nosso prefeito, às 9 horas da manhã. Então vão ser empossados nossos novos conselheiros. E como todo o trabalho foi feito por um senhor do Paraná, que faz um trabalho muito bom, que é o senhor Luciano Betiati, que ele veio, ele deu orientações, ele deu palestras, ele deu várias programações. Nós temos também agora uma orientação, um treinamento que o Luciano Betiati vai vir. O senhor Luciano Betiati vai vir dar para esses novos conselheiros e para os antigos também. Então como é uma programação assim que nós precisamos ter bem consciência, até onde vai a ação de um conselheiro, qual é a missão de ação de um conselheiro, a gente tem essa programação de dar este treinamento também. Então o treinamento vai ser realizado agora, eu não vou precisar os dias, mas vai ser no mês de março, que todos esses novos conselheiros e os antigos vão participar por esse novo treinamento para poderem atuar com qualidade para a nossa comunidade.